Vou te mostrar nesse vídeo aqui como formatar e instalar o Windows 10 no notebook Dell Inspiron 3442 usando aí um pendrive, tá? Não é um bicho de sete cabeças, você vai acompanhar aqui e vai ver que é tranquilo de fazer essa instalação. Além de também no final a gente instalar todos os programas que são necessários aí para que você possa já usar o seu notebook, beleza? Então se você gostou do vídeo, fique comigo até o final, acompanhe todo o passo a passo aí para que você não perca nenhum procedimento e dê tudo certo para você também, beleza? Aí uma coisa importante que a gente vai fazer, como nós vamos usar o pendrive, você vai precisar instalar essa mídia no seu pendrive, tá bom? O pendrive precisa ser pelo menos de 8GB e eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo e um card aqui em cima também que vai aparecer mostrando esse outro vídeo aí que vocês vão lá dar uma acessadinha rápida porque como é um vídeo que vai demorar um pouquinho também de criar o pendrive, deixei já separado lá, você dá uma olhada rápido de como criar esse pendrive aí com o Windows 10 e depois volta aqui para dar continuidade na instalação do sistema operacional, na formatação e instalação do sistema operacional aí no seu notebook, beleza? Outro detalhe muito importante, enquanto eu estava fazendo a edição do vídeo que eu lembrei e estava esquecendo de avisar é que esse procedimento, como eu imagino, talvez você já sabe, mas é sempre importante avisar e ressaltar, ele vai apagar todos os seus arquivos e programas, tá bom? Então é sempre importante você fazer todo um backup aí de tudo que você acha importante do seu computador antes de prosseguir aqui com esse processo de formatação e instalação do Windows 10, beleza? Então, vamos seguir aí Então, depois que você já concluiu o seu pendrive, segue para o passo seguinte que nós vamos te mostrar aqui agora, vamos lá Bom, então já estamos aqui com o notebook para a gente poder, então, formatar e fazer a instalação do Windows 10, tá? Já estou aqui com o meu pendrive O meu pendrive aqui, ele vai estar diferente aí do seu porque eu uso um Ventoy, que é uma aplicação onde eu posso inserir mais de uma mídia de instalação, tá? Mas isso aqui vai ser relevante aí para o passo a passo de vocês, tá bom? Então, vamos lá Bom, já conectei aqui o pendrive, espero que você também já tenha feito isso aí, ou você venha fazer Depois que você já tiver inserido o pendrive, a gente vai ligar aqui o notebook Vou apertar aqui para ligar e vou ficar apertando a tecla F12, tá? Apertei a tecla F12, ele vai vir aqui para a tela de boot, onde eu vou selecionar qual dispositivo que eu quero fazer o boot aí com o notebook, tá bom? Bom, então, eu tenho aqui as opções, né? Liguei esse UF Vou selecionar esse aqui, ó UF Generic Flash Disk, tá? No meu caso, o meu pendrive aparece com essa informação O seu pode, de repente, aparecer um outro nome, né? Se você usa aí um Kingston, às vezes aparece o nome Kingston Se você usa o SanDisk, pode aparecer o SanDisk, tá? No padrão, a maioria das vezes aparece o Genetic Flash Disk Mas o seu pode aparecer aí o modelo do seu pendrive E aí você vai selecionar ele e apertar a tecla Enter, tá? E a partir daí, ele vai já botar através do seu pendrive, tá bom? A minha tela aparece isso aqui, como eu disse anteriormente para vocês É porque tem um ventoio, ok? E aqui eu vou selecionar o Windows, tá? Bom Assim, ó Aí você vai apertar essa tecla E vai aparecer para você já direto nessa tela, tá? Aquela tela anterior ali foi porque eu uso o pendrive com uma mídia diferente Aí já vai aparecer para você direto essa tela, assim como está aparecendo aqui para mim Vai selecionar essa primeira mesmo aqui, ó 64-bit Pode apertar o Enter E agora é só aguardar ele carregar aqui os arquivos Para ir até a tela, né? De instalação Para a gente começar os processos aí Começar não Dar continuidade, né? Para começar a gente já começou Ao processo de instalação, tá bom? Enquanto isso, já aproveito e peço que deixe um like no vídeo Isso ajuda muito aqui o canal a ser mais divulgado, tá? O YouTube vai entender que o vídeo é bem curtido E aí tem relevância E você engajando com o vídeo Vai fazer com que ele se expanda mais aí Para outras pessoas que também possam querer assistir esse tipo de vídeo E ser aí, de qualquer forma, ajudado com essa dica aqui, tá bom? E se você ainda não for inscrito também já se inscreve aqui no canal Ative o sino Ajuda a gente a crescer Compartilha esse vídeo com mais pessoas também Isso é muito bacana para nos ajudar, tá bom? Então vamos lá, ó Já chegamos aqui a essa tela Onde nós vamos começar aqui então A fazer aqui as seleções de instalação Você vai descer aqui agora no teclado ou método de entrada E troca para ABNT2, tá bom? Que é o padrão que a gente usa Clica aqui em avançar Pode clicar agora aqui em instalar agora E vamos aguardar ele seguir para o próximo passo Agora você vai clicar aqui em aceita os termos de licença Clica aqui em avançar Pode clicar aqui em personalizada, tá bom? E aqui, obviamente, no caso do notebook A gente só vai ter esse HD Então não preciso me preocupar em excluir algum outro disco, tá? Então eu vou vir aqui, ó Pode observar que todos eles vão estar com unidade 0, tá bom? Se tiver alguma unidade 1 e 2 Você verifica se eu tenho outra coisa conectada no seu notebook Tá? Um HD externo, algo do tipo, tá bom? Então vamos lá Vou aqui clicar em excluir, ó Vou excluir todas essas partições aqui do meu HD Talvez o seu possa parecer diferente, tá? Pode acontecer E aí não tem problema Você excluir também todas essas aí Que estão aparecendo para você, tá bom? Então vamos lá Vou clicar aqui em excluir Vou clicar aqui em ok Excluir também, ok Vou clicar agora aqui em novo Clico em aplicar Posso clicar em ok E ele vai criar aí as novas partições do HD Para que a gente possa começar então a instalar Bom, agora eu vou clicar aqui em avançar E ele vai começar a copiar aí os arquivos do Windows para o HD, tá? Ele vai começar a instalar agora aí o sistema operacional no HD, beleza? Aqui a gente vai aguardar Você pode aguardar aí Talvez demore um pouco, tá? E assim que ele concluir Ele já vai reiniciar De forma automática Vai seguir para o próximo passo De instalação E vai fazer essas coisas tudo automaticamente Ele pode reiniciar mais algumas vezes Até a próxima tela Que nós vamos seguir aqui, tá bom? Então vamos lá Pronto E depois que ele estiver reiniciado Feito todo aquele processo Você vai chegar até essa tela, tá? Se você quiser ir mutar a Cortana que fica falando o tempo todo na sua cabeça Você pode vir aqui no microfone que aparece aqui embaixo Só clicar aqui E ela vai ficar aí mudinha, calada, sem te incomodar, beleza? Então vamos lá Agora a gente vai clicar aqui em ABNT2, tá? Vou clicar aqui em sim Aqui eu vou selecionar para pular o layout Vamos aguardar aqui para o passo seguinte Aqui ele vai perguntar se eu quero conectar na rede Eu não vou conectar ainda porque eu quero criar um usuário local Tá bom? Então eu vou clicar aqui que eu não tenho internet Aqui eu vou clicar em continuar com a configuração limitada E vou informar o nome do usuário que eu desejo, tá? Vou colocar aqui o Windows mesmo Ok? Você pode colocar aí o nome que você desejar Seu nome, o nome que você preferir Vou clicar em avançar Aqui se você quiser inserir uma senha aí Para o seu notebook Você pode informá-lo agora Ou se não quiser pode deixar em branco E clicar em avançar, tá bom? Vamos então para o próximo passo Aqui eu gosto sempre de marcar essas opções aqui Quanto menos serviço do Windows rodando Para mim é melhor Consome menos coisa E esse serviço do Windows geralmente Não tem nada de relevante e bom Que funciona, tá bom? Então vou sempre marcando essas opções aqui, tá? Não Tudo é não, tá bom? Não Não, não tá bem E vamos aguardar Aqui também A DG já está cortando, não te ajude Eu não gosto da cortando, então clica em agora não Vamos aguardar Pronto, já está quase acabando Vamos só aguardar mais um pouco, beleza? Pronto E aí nós já temos então agora o Windows instalado, beleza? Está aqui o Windows 10 já instalado Eu não gosto de ficar com essas partes aqui embaixo Com essas ferramentas Mas se você quiser pode deixar, tá bom? Mas eu aqui, ó Gosto de remover todas elas Então eu vou clicando aqui com o botão direito Eu vou desmarcando Vou mostrar o botão de visão de tarefas Desafixar aqui o Edge Desafixar aqui também o Explorer E a questão do e-mail E aqui o de pesquisa também, ó Pesquisar oculto Eu não gosto porque pesquisar Eu já posso clicar aqui, ó Iniciar, digitar aqui Ele vai fazer a pesquisa tranquilamente, tá bom? Então eu não curto, beleza? Se você quiser deixar, pode deixar Então eu vou clicar aqui Para conectar na internet Vamos conectar aqui na internet Para instalar os programas, tá? Vamos clicar aqui em sim Beleza E agora a gente vai pegar então Aquele arquivo, né? Com install Que jogamos para o pendrive, tá? Ó O meu está aqui dentro dessa pasta Se você deixou solto aí, tá? Mas o meu fica aqui dentro dessa pasta Então eu vou copiar ele aqui, ó Tá aqui, ó Eu instalo Vamos lá Copiar Colar ele aqui E vamos pegar também aqui A pastinha do Office E essa pasta aqui de cima, tá? Vamos colar aqui Beleza E aí Para ele fazer a instalação dos programas É só clicar com o botão direito do mouse Aqui nesse install E executar como administrador, ok? Clico aqui em sim E ele automaticamente aí Já vai baixar e instalar De forma limpa, tá? Sem programas de vírus Não de vírus não De forma automática Sem você precisar ficar aí baixando e instalando, tá bom? Isso aqui é muito prático Muito fácil aí De você fazer, ok? E depois a gente já pode até vir aqui no Office Vou clicar aqui no Office E aqui na pasta do Office Só dá dois cliques nesse Office install aqui, tá bom? Clica uma vez e aperta o Enter Posso clicar aqui em sim E ele já vai começar a instalar aqui o Office 2021 também Beleza? Agora é só aguardar ele concluir as instalações aí E vou para o próximo seguinte Que é de finalização É... Aí Da instalação do sistema, ok? Pronto O Office já terminou de instalar Posso clicar aqui em fechar, tá bom? Continuo que instalamos outros programas Vou minimizar aqui É... E agora eu vou vir aqui nessa pastinha e tal Aqui no Mass Vamos abrir ela Vem aqui nessa primeira pasta E neste arquivo Clico com o botão direito do mouse Executar como administrador Clico aqui em sim Aqui nessa tela Vou clicar na tecla 3 E novamente a tecla 3, tá bom? Só aguardar ele Finalizar aqui o processo Posso clicar agora em qualquer tecla Vou apertar agora a tecla 4 Pronto, instalou Posso apertar aqui o 0 Para sair 0 novamente Beleza Agora eu vou vir aqui Para adicionar Aqueles atalhozinhos Para o controle Pastinha de usuário Meu computador Então você vai clicar com o botão direito do mouse Vem aqui em personalizar Vamos aguardar abrir a janela Pronto Vem aqui em tema Clica aqui Vou maximizar Para ficar mais fácil Vem aqui em configurações De ícones Da área de trabalho E aqui eu faço Você marcar Os ícones Que você quer que apareça Na sua área de trabalho Colocar aqui o computador Aqui o usuário Painel de controle E também rede Tá ok? Pronto Só clicar aqui em ok Pode fechar essa janela E já vai estar aqui As pastas Então você pode clicar com o botão direito do mouse Exibir Clica aqui em organizar automaticamente E ele já põe aqui Tudinho Na pasta direitinho Tá? Como já instalou o Office Podemos excluir essas duas pastas aqui Vou apagá-las aqui Ok? E aqui você vai vir no iniciar Vem aqui no iniciar Para jogar o Word O Office Os programas do Office Para a sua área de trabalho Tá bom? Meu Deus Deu uma travada aqui Vou clicar aqui no iniciar Ah tá Beleza A primeira instalação Lembrei Eu não vou fazer isso agora Porque ele está terminando De instalar os programas Tá? Quando ele acaba de instalar Ele começa a fazer instalações Às vezes ele busca As atualizações Aqui para o Windows E o botão aqui do iniciar Ele acaba ficando travado Tá? Então você vai precisar Dar uma reiniciada Assim que você reiniciar o computador Ele já vai Voltar a funcionar Isso aqui Normalmente Tá bom? Para adiantar aqui o processo Como ele está terminando De instalar aqui Vou mostrar o outro caminho Para vocês Para jogar o atalho Do Word e do Excel Para a área de trabalho Então você vai vir Este computador Dá dois cliques aqui Tá? Vamos abrir aqui Vai vir aqui Descolocar o C Aqui em deslocar o C Você vai vir cá em cima Tá? Vai clicar aqui Clica para o lado Só dá um clique para o lado E vai ficar C dois pontos contra a barra E aí você vai digitar O programa Programa É com M mudo Tá? É... Data Beleza? Aperta o Enter E aqui nesta tela Você vai vir em Microsoft Entra na pasta Microsoft Aqui você vai depois Na pasta Windows Pasta Windows Aperta o Enter E aqui nós vamos Em menu iniciar Ó Vamos acessar aqui Nesta pasta Vem aqui em programas E aqui em programas Você tem aqui Os arquivos, né? Do atalho do Office Então vou copiar aqui O Word Vou selecionar ele O Word Powerpoint Outlook E Excel Vou copiar E colar Para a área de trabalho Beleza? Posso fechar esta pasta Aqui vou deixar Continuando aqui A instalação Clica em atualizar Ok Ele já está aqui Todos os arquivos Tá bom? Depois é interessante Também você fazer A atualização do Windows Mas ele vai fazer Também de forma automática Para você Tá ok? Beleza Então é isso Agora basta você aguardar Ele finalizar Este processo de instalação Dos programas Já instalou para mim Aqui o Adobe Read Aliás Ele está instalando Agora neste momento O Adobe Read Mas ele já instalou O Google Chrome Acabou de instalar O Adobe Read Já está aqui O atalho Já instalou o Google Chrome Agora está vindo Instalar o Java Tá bom? Já instalou também O WinR Só aguardar Quando ele finalizar Ele vai fechar Esta tela aqui Automaticamente E aí você já pode Até excluir Este arquivo de install Também da sua máquina Tá bom? E aí Já está tudo ok Para você poder usar O seu notebook Beleza? Portanto é isso Como vocês viram Aí já estamos Com o Windows instalado Todos os programas Que você precisa Na sua máquina Espero que você Também tenha conseguido Fazer a formatação E instalação Do Windows Do seu notebook Que tenha dado Tudo certo Se deu tudo certo Deixe um comentário Fala o que você achou Do vídeo Se conseguiu fazer Toda a instalação Também no seu notebook E compartilhe este vídeo Com mais pessoas Que você saiba Que também possa gostar Desse conteúdo Beleza? Então obrigado Por ficar até aqui Valeu E até o próximo vídeo Abraço